A partir de 3 de janeiro, os juros do cartão de crédito não vão poder exceder 100% do valor da dívida. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois da reunião do Conselho Monetário Nacional. Vamos ouvir. O juro do cartão de crédito não pode ser superior ao valor da dívida, ou seja, 100%. Então, isso significa dizer que a partir de 3 de janeiro de 2024, qualquer que venha a ser dos contratos, a partir daquela data, quer dizer, eu passei o cartão no dia 3, parcelei o cartão no dia 3 de janeiro. A partir de um eventual atraso, o juro acumulado não pode exceder o valor da dívida, o valor do principal. Então, hipoteticamente, suponha que uma pessoa contrate uma dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito e não pague. Ela estaria sujeita a quase 500%, 450% de juros no cartão. Ou no ano. Hoje, isso não vai poder exceder 100%. Então, se ela tem uma dívida de R$ 1.000, independente do juro mensal, bateu em 100%, ele para ali. Ele não vai aumentar para além do valor original da dívida. Então, vamos lá. Vamos lá.